E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais, eu estou com o Dee, o Jaycee de Papai Noel, enfrentando o Eddie. Estou jogando essa magia, né, que eu não sei muito jogar com o Dee, mas eu sei que o Eddie... Eita, que isso? Não enganou, foi... Oh, fica quieto. Olha, deu... Eu achava que ele não ia dar farofa, ele gosta de dar essa farofa invencível dele. Preciso ficar esperta. Oh, me agarrou. Cara, me deixa eu jogar! Dá licença. Nossa! E não me deram nenhuma chance. Eu já fui pra cima. Eita farofa de novo. Puxa vida. É complicado. Eita. Tá nervoso. O bom de jogar com o Dee é que ele tem a magia que bate no chão, mas eu não estou tendo a oportunidade de jogar. Ah! Me deixa! Tá lá bravo. Eu preciso ficar mais esperta nesse áudio aqui. Tomar distância. Dei dicas, pessoal, das jogadas do Dee. O que vocês estão vendo que eu estou falhando, né, na jogada. Poderia ter feito. Toma. Vai pra lá. Vai sozinha. Agora é minha vez de atacar. Fica... Isso. Só mais um pouquinho. Eu já tô nadadinha se ela viu o que eu ia fazer. Aí. Caiu a bola. Meu, não tá fácil, tá? Porque... Eita, farofa. Ela vai ter defendido. Nossa. Gente, massacrando o Papai Noel. Coitado. Olha aí. Minha bolinha ali. Que não pegou. Oh, não. Me deixa. Coitada de mim. Cai quieto. Vou ficar soltando aqui, ó. Vai. Vem pra cá. Olha. Também pra ganhar, tá... Tá negativa ali. Só tinha um risco. Qualquer coisa e eu ia morrer. Vou ficar mais esperto agora. Ah, minha bolinha não tá pegando, não. Eu tô batendo aqui. E toda vez que eu chego perto, eu levo uma farofa. Aí, de novo. Quase eu... Quase que eu peguei. E essa farofa dele é invencível. Vai. Pega. Ai, nem foi tanto sangue assim. Resistencial. Quando a gente tá perdendo, a gente quer que vai bastante sangue. Eita, mas sacou aqui. Tá quento. Colocando a coluna no lugar dele. Uh, eu tenho que ir rápido aqui. Gente. Ah! Agora é minha vez. Ai, era pra ter punido. Ai, meu Deus. E agora? Gente, quando não sabemos jogar com o personagem, dá nisso. Mas valeu a pena. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Então, até mais. Tchau. Tchau.